Agora, que técnicas você usa na obra pra torná-la mais veloz? Então, a gente começou já tem uns três anos pra cá, depois de um desastre, a gente tem uma obra que foi um desastre. Ai, mas às vezes eu falo que a gente só aprende apanhando, né? Só aprende, foi um hotel aqui na Glória, um hotel pequeno, em que a gente fez tudo errado, imagina, tudo, tudo. Ali foi o nosso grande debrief, sabe, aquele debrief, isso não pode fazer, isso não pode fazer, isso não se repete, isso não pode se repetir. E aí a gente teve um prejuízo muito grande, de verdade, porque a gente planejou errado. Então a gente fez uma obra que precisava de um prazo muito, muito acelerado, se tinha 15 dias a cada quatro quartos. E ao invés de a gente fazer por andar, que dariam quatro quartos direitinho, a gente atendeu ao cliente e fizemos por coluna d'água, pra que não ficasse alguns momentos com a água fechada. Era melhor a gente ter fechado a água em alguns momentos e não ter feito, imagina, eram quatro andares, um hotel de escada, onde os pedreiros só tinham aquele acesso mesmo que os... Então foi tudo mal pensado, foi tudo mal planejado, da gente, por conta do cliente, da gente também. E a gente rompeu esse contrato e a gente precisava ter feito uma... A gente movimentou uma parede, a gente construiu essa parede de alvenaria, que foi uma grande burrice. E daí, enfim, uma série de erros que resultaram a gente ir procurar mais... Isso tem quatro anos. Quatro ou cinco anos, nunca sei. E aí eu fui buscar o que não é possível, tem que ter um jeito de fazer isso melhor, mais rápido, e que me dê... Aí eu caí na questão dos métodos ágeis, e é o que a gente aplica hoje. Hoje a gente fala assim, a gente envolve a peãozada na nossa obra. E a gente conta o motivo daquilo, por que a gente tá ali. Uma motivacional antes com todo mundo, ganhei... Aí a obra ganha a gente chama de DDR, vamos ajudar a fazer DDR. É, a gente faz as gigantesas de obra menorzinha, então eu ganho eles naquele momento. Eu digo qual é a história do cliente, o que ele vai fazer, e nanana... E a gente tem um controle diário, então todos os dias eu recebo relatório de todas as obras. Ah, você botando diário de obra, né? Eu tenho diário, mas a gente não botava em prática. A gente faz o planejamento antes. Como é que é composto o seu planejamento? Porque eu vou ser bem sincera. Tenho várias pessoas que falam, ah, tem que planejar, planejar, planejar. Mas ninguém ensina a planejar, gente. Eu fico agoniada. Porque as pessoas falam, e tem um monte de gente que fala e não sabe. Ah, eu planejo minha obra, eu quero planejar uma obra. Planejo nada. Porque ele não sabe a coisa que é. Porque ele precisa de um princípio, que é o projeto. E o que acontece em projeto comercial, em obra comercial principalmente, é que esse projeto às vezes chega junto, né? Ali vai acontecendo ali junto. Então se você já tem uma prática, você consegue fazer isso a partir de um estudo. Você faz esse levantamento real. Por quê? Você não pode ficar estimando o material, estimando... Eu preciso de tudo ali naquela hora. Eu não tenho esse time de ficar indo na loja de material de construção a cada... Sabe? Acontece de madrugada a obra. Como é que isso vai acontecer? É noite ainda, né? À noite, de madrugada. Então você não tem esse time. Então você precisa realmente fazer um planejamento de material. Então você vai fazer todo o levantamento de material. Você vai deixar... Preciso. Preciso. Máximo possível. O que a gente faz? Ah, isso aqui a gente vai usar X de joelhos, não sei o que. Porque a gente tem 10, 20 joelhos a mais do que a gente planejou lá. Porque a gente estava tendo uma basezinha, estoquezinho. Pra não ficar correndo. Não parar a obra. E até o material de uma obra sempre na outra, né? A obra para por um joelho. Porque tu não pode fechar. Tu não pode fechar o show. Você já aconteceu comigo. A obra parou por causa de um parafuso. Ah, melhor! Exato! Ela para por causa de um parafuso. Para mesmo! De quanto custa isso? Uma obra parada vale muito mais que você ter 10 caixas de parafuso na obra. É melhor você ter 10 caixas de parafuso. Que você vai usar em outra obra, depois não vai jogar fora. Exatamente. Essa questão do material foi uma coisa que a gente teve que fazer essa... Não, a gente precisa de uma coisa real. A gente não pode ter uma estimativa aqui nisso. E ter todos os profissionais alinhados com o prazo. Por quê? Qual é o grande drama? É quando isso não é casado. E você determina o prazo pra eles? Não, eles dão o prazo pra gente e a gente vai negociando. A gente vai negociando, olha. Então você vai entrar... Então esse cronograma, quando eu faço uma reunião que a gente chama de reunião macro, é que todos os fornecedores, todo mundo vai estar lá. Então se você é do granito, o do drywall, o pessoal da obra civil em si, o marcineiro, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que se conhecer pra que a gente case e fale, olha, eu dependo que você termine isso pra poder... Então a gente vai fazer o seguinte, esses metodizados, o que acontece? A gente inclui o cliente no processo, porém ele não controla. Ah, entendi. O controle é seu. Ele tem consciência. Ele tem que ter, sim. Ai, mas o pessoal vai ser ótimo. Inferno é cliente de azul criando. Nossa senhora. Então quando eu vejo que ele tá tendendo ali... O cliente vira assim e fala, ai, mas a sobra tá muito vazia, cadê as pessoas? Pessoa, meu amigo, você não sabe nem o que vai estar fazendo. Exatamente. Odeio cliente que pede pessoas. Então, o que que acontece? Quando ele tem o cronograma lá, que o cronograma tá na parede, que ele vê a ordem do serviço toda, é tudo montado na obra. Então a gente põe uns quadros e vai botando ali os post-its e a galera vai vendo, ó, já executei isso. E no final do dia a gente tem que me dar. E daí é muito simples, porque pra ele precisa ser simples. Eu tentei fazer isso no trelo. Ah, só não. Então aquilo ali foi a coisa que é essa gestão à vista, que é os cronograma... Mas quantas vezes o simples funciona, né, Gia? Funciona. E aí você tem um contato e eles têm assim, a certeza de que se eles furarem naquilo ali, você tem que explicar o porquê que não foi feito. Que às vezes eles alteram. Mas eles me explicam e me convencem. Olha, Débora, realmente você colocou aqui, a gente chegou à conclusão de que é melhor fazer isso antes do que aquilo. Mas a gente não pode nunca acrescentar prazo lá no final. E aí esse é o planejamento. O planejamento, como eu fazia, era eu. Era quase que eu sozinha. Eu trabalho junto com meu marido. Era a melhor coisa do mundo. Mas ele também não sabia do meu planejamento. Meu marido também não tinha ciência lá, grandes coisas do meu planejamento. Então eu centralizava tudo em mim e quando não dava certo eu explodia com todo mundo. E me aborrecia com todo mundo. Entendi. Até nesse hotel eu ganhei o quê? Uma pressão alta, um montão de problema, porque eu me aborreci o tempo inteiro ao extremo. Então isso não vale a pena. Mas esse é um negócio que eu vejo que estão começando a botar em prática e eu acho muito bacana. Você botar todos os profissionais e mostrar pra eles a responsabilidade. A responsabilidade. Exatamente. Do tipo, olha, você é pintor. Se hoje você não terminar de amassar tudo pra amanhã começar a botar o selador, você vai prejudicar, sei lá. A colocação da luminária. A colocação da luminária. Exatamente. A colocação das portas, das espadrinhas. Exatamente. Porque tem que estar tudo em uma sala. A parte pré-eliminada da pintura. Isso, exatamente. A gente está pronta. Então uma coisa que eu vejo e que tem que chamar mesmo, e tem gente que tem o preconceito, fala, ah não, o cara é peão, ele não vai entender nada. Cara, é o contrário. É o contrário. Ele entende e ele tem que entender. Quando você, tudo é a forma, eu sempre me dei muito bem em obra, porque eu sempre sentei com ele pra ouvir também. Aham. Porque os caras têm muito mais diferença. Tem, muito mais. Eles dão banho. Quando a gente dá voz, eles vêm com uma solução, você fala, como é que eu não pensei em isso antes? É verdade. E aí você, quando você abre esse canal, o cara fica confiante. Fala, pô, a Débora é maneira. Não, a Débora não é. Sério? Não, você anda muito diferente daquelas arquitetas que vem aqui. A doutora vem muito empinada aqui. E aí eu chego lá com eles do mesmo jeito e converso, não de igual pra igual, porque eu não vejo essa diferença de fato na vida. Sim, sim, sim. Então eu vou conversar com um profissional que tá me prestando serviço e que ele tem um prazo e tem que entender o porquê que não foi feito. Então você acaba colocando todo mundo num ritmo, no teu ritmo. Sim. Então você consegue pegar as pessoas e colocar num ritmo que precisa ser pra executar uma obra comercial. E aí eu vou falar com um profissional que tá me prestando demais. E aí eu vou falar com um profissional que tá me prestando penalties.